Fala galera do Foco em Peste Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Engie, código de negociação EGE3. Tem muita coisa bacana para a gente mostrar aqui sobre Engie, bastante tempo que a gente não comenta sobre uma das maiores companhias, meus amigos, de energia elétrica privada do país. Ela vem aqui cotada a R$ 40,87, subindo R$ 0,20, isso no pregão do dia 27. Estou gravando aqui alguns vídeos adiantados para vocês para não ficar sem conteúdo nesse feriado prolongado que a gente vai ter. Olha só que bacana, temos nos últimos 5 dias uma alta de R$ 0,16. Ela vem também, quem comprou nos últimos 30 dias tem aqui uma alta de R$ 1,06, subindo R$ 2,66. E aí, está bacana? Veja que nos últimos 6 meses, aí meus amigos, ela permanece mais ou menos nesse patamar. Isso é inestabilidade. A gente consegue ver aqui, R$ 39, ela bate R$ 40, em alguns momentos, cair aqui a R$ 37. O que, para mim, é um ponto para você que gosta do ativo, comprar um pouquinho mais barato, reduzir o seu preço médio, acumular para longo prazo. Veja, quando a gente pega somente este ano, a gente está falando, meus amigos, de uma companhia que já subiu 10%, somente este ano, 2023. E já nos últimos 12 meses, ela tem uma queda de R$ 1,61. E aí, o que é isso? Para você que já é inscrito aqui no canal, já sabe, pode ser uma oportunidade. Está comprando mais barato, reduzindo o seu preço médio, comprando mais ações, gastando praticamente o mesmo dinheiro que você estaria pagando aqui. Comprou com R$ 420, aqui 10 ações, ia pagar R$ 420. Aqui, você vai estar pagando por 10 ações R$ 370. O que acontece? Sobra ali mais dinheiro para você comprar mais uma, mais duas. Beleza? Isso é a beleza da oportunidade. Queria pedir, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. É de graça e não paga nada. Deixe o seu gostei também para apoiar o nosso conteúdo. Beleza? O meu nome é Lucas. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe para a gente nos comentários. E vamos lá. Temos aqui, meus amigos, baita notícia positiva. A galera que gosta de proventos. Engie vai estar pagando R$ 1,65 bilhão em dividendos em JCP. Veja que em outros aqui, como é o caso do Money Times, já trouxe falando R$ 1,7 bilhão em dividendos em JCP. Tudo bonitinho. Mas, Lucas, quanto é que vai ser? Divulgou na quarta-feira, dia 26, meus amigos, que ela vai estar pagando R$ 1,65 bilhão. Ela definiu o pagamento de JCP no valor de R$ 200 milhões referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O valor equivale aqui a quase R$ 0,25 e vai ser pago no dia 26 de julho. Então, já está chegando o pagamento. Rapidinho. Veja, agora a gente tem o quê? Além disso, ela informou também, conforme já foi aprovado na sua AGO, dividendos complementares. E vai vir robusto. Só R$ 1,45 bilhão, que vai dar quase R$ 1,80. Mas, totalizando tudo, a gente tem JCP lá, tudo bonitinho. Ela vai estar pagando aqui, meus amigos, quanto, Lucas? R$ 1,90, quase R$ 2,00 no total de proventos. É mole e bacana demais. A gente está falando de uma ação que ela vem aqui no último ano com a quedinha de R$ 1,61. Para mim, isso não é queda. E acredito que quem comprou aqui no prazo um pouco mais extenso, além de ter essa valorização, com certeza está contente. Subindo aqui mais de 11,81%. Recebeu dividendos durante todo esse período. Eu vou mostrar aqui tanto que ela pagou, que é sim a quantidade legal aqui de dividendos. E agora vai receber mais R$ 2,00. A galera deve começar a acabar comprando nesses últimos dias. Para quê? Para já ficar de olho, já receber o dividendo. Ela ainda não subiu muito, nos últimos 5 dias ela ainda não subiu. Subiu R$ 0,16 aqui somente o que a gente tem. No pregal do dia 27 subiu aqui R$ 0,20. Tudo bonitinho. Eu acredito que tem muita gente ainda que não está sabendo desse dividendo e deve estar comprando aí nos próximos dias. Veja que ela tem, inclusive, um preço-alvo. Não está tão desatualizado, não. Segundo aqui a UBS de R$ 48,00. Temos aqui a galera da XP também com R$ 49,00. Ou seja, é uma ação perene, com potencial de crescimento. Vem crescendo no longo prazo e pagando dividendos. E o melhor, não tem risco governamental. Não tem governo no meio, colocando o dedo. E olha só, quem comprou já as ações de Engie desde 2002, acumula um alto de mais de 1.000%. Óbvio, recebendo dividendos durante todo esse período. Imagina só quem foi reinvestindo o potencial que você não atingiu, meu parceiro. Isso é investir em boas ações, ações pagadoras de dividendos, ações com potencial de crescimento. Tem que ter paciência. A gente está falando de mais de 20 anos aqui de paciência para alcançar esse resultado. Ah, não. Prefiro investir na poupança. Faz o cálculo lá, meu parceiro. Faz o cálculo. Traz para mim. Pode colocar juros sobre juros. Comenta aqui. Eu já fiz. Não consegue ultrapassar essa rentabilidade. E aqui a gente nem está considerando reinvestimento, dividendos, oportunidade. Tem gente que às vezes consegue comprar no momento mais barato, diversas vezes, o que potencializa essa rentabilidade. Aqui a gente está falando de uma compra só nesse longo prazo todinho. É claro que você não vai conseguir essa rentabilidade aqui, beleza? De 1.117 meses que você tem aportado aqui. Por quê, Lucas? Porque o seu preço médio vai ser maior. Você vai continuar reinvestindo. Mas na totalidade do seu patrimônio, saiba que é possível conseguir até mais com o reinvestimento de dividendos. Vamos lá. A gente tem aqui o RI da Engie, onde a gente encontra informações de resultados, dividendos e afins. Veja, ela não liberou ainda os resultados do primeiro TRI de 2022. Em breve ela vai estar liberando para a gente já esses resultados. E a gente vai conseguir saber. Será que foi bom? Será que ela continua crescendo? Será que o resultado agora vai melhorar? Tudo aqui a gente consegue ver através do RI. Lucas, como é que eu vou saber, Lucas? Vem aqui no site do RI e a gente vai... Nesta parte aqui, agenda do RI. E ela vai estar trazendo para vocês aqui a data. Dia 4, divulgação de resultados. Dia 5, a gente tem o quê? A videoconferência. Onde a gente vai estar conseguindo, meus amigos aqui, ver lucro, EBITDA, tudo bonitinho, novos projetos, projetos futuros. Ela acaba comentando aqui nessa divulgação de resultados. Eu sempre trago para vocês lucro, EBITDA, endividamento, dividendo, esses pontos mais essenciais. A gente passa aqui rapidamente. Você que é investidor da companhia tem que fazer um estudo mais aprofundado sempre para conhecer como é que está o seu ativo. Olha só, ela aqui pagou R$2,20 somente nos últimos 12 meses. Vai pagar aqui quase R$2 agora mais uma vez. Está aqui com o Dividend Yield de R$5,41 sobre essa cotação. A cotação está mais ou menos na metade. A menor cotação foi R$36. Quem comprou com certeza não está triste. E a maior foi R$43. Então, ela não está nas suas máximas. E tem ainda um preço alto de R$48, R$49. A depender aí da sua casa de análise. Veja que a gente tem 100% de Tegalong, R$75 milhões. É a liquidez média diária da companhia. Então, sim, ela é bem negociada. E quando a gente pega para analisar, é aqui que é aquele ponto que muita gente critica. Engie, ela é uma ação, meus amigos, muito parecida com a WEG. O pessoal sempre fala, está caro, está caro, está caro, está caro. Mas olha só para vocês verem aqui. Atualmente estamos com um PVP de R$3,94. Teve gente que já pagou quase R$6,00 lá em 2019. E esse PVP é um PVP que há bastante tempo anda nessa linha. Dificilmente você vai comprar um ativo de qualidade, setor perene, bom pagador de dividendos, crescente no longo prazo, pagando um preço baratinho. É muito difícil, ok? Muito, muito difícil. Então, é aquela ação que sempre vai falar que está caro, mas no longo prazo ela continua subindo. Veja só, o PL de R$12,5,00, que é bem interessante, menos de 15 anos aí, ela já consegue se manter o lucro nesse patamar, entregar os seus retornos e veja que o lucro oscila bastante, mas está aqui 10% ainda acima da média. Crescimento de R$5,86,00 nos lucros nos últimos 5 anos. Ótimos indicadores aqui de eficiência, R$57,00 de EBITDA, R$22,00 de líquida. Mostrarei para vocês quando ela liberar os resultados, mais uma vez atualizado. O endividamento também está ok, R$2,23,00 abaixo do meu limite. Um ROE de R$20,00 e um ROE de R$31,00. Ótimos indicadores de rentabilidade e também de crescimento. A ação, como ela vem fazendo investimentos, temos aqui no longo prazo um valor por ação também crescente. Tive aqui uma quedinha, 2018, 2019. Por que, Lucas, caiu 2018, 2019? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. 2018, 2019, bonificação robusta, 25%, viu? Você que tinha 100 ações, ganhou quantas? Mais um, 25 novas ações. Aí eu tinha só 10, eu ganhei alguma? Ganhou, ganhou duas e o meio, o que aconteceu? Foi depositado na sua conta. Esse 5% aqui, é assim que funciona a bonificação. É uma maneira também bem interessante de remunerar o acionista. Veja que esse JCP e dividendos que a gente está comentando, ele ainda nem apareceu aqui no Status Invest. Em breve, vai estar aqui aparecendo a data, a data do pagamento, tudo certinho. Veja que ela costuma sim fazer esse anúncio. Na onde? Lá, no mês de maio. Provavelmente vai ser aqui nessa linha. O maio, olha só. Fez no ano 2021, fez no ano 2022 também. Nesse período de maio. O próximo, para quem perder esse, não conseguir pegar, só lá para agosto e depois, final de ano. Ela divulga diversas vezes em dividendos durante o ano e esse, sinceramente, está vendo aí, bem robusto. Veja só, para a gente ver aqui rapidamente em forma de gráfico, nos últimos 5 anos, o que a companhia fez em dividendos. Bem bacana, ela vem com a média nesse patamar aqui de 1, 1 e pouco, olha só. 1,62, 1,70, 1,78, 2,98, somente no ano 2022. Esse ano já está chegando aí mais 2 reais quase de uma vez, ok? Então, sim, é uma ação que eu acredito, vale a pena o estudo, cabe aí uma carteira, principalmente, previdenciar a boa escolha para você que gosta de dividendos e também crescimento. Eu vou finalizando por aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço. Até a próxima.